5 resorts pra você ir no inverno, pra você curtir o frio num lugar com infraestrutura, entretenimento e lazer. Então, bora lá começar. Quais são os 5 resorts que eu gosto e que eu escolheria na minha próxima viagem de inverno? Então, bora lá! O primeiro é na região da Serra Gaúcha. Sim, porque eu considero o melhor destino de inverno do Brasil as Serras Gaúchas. Super bonito, super bem estruturado, com atrações pra todas as idades. Então, eu ficaria no Ixi Serrano, em Gramado. Eu adoro essa região da Serra, Gramado, Canela, Bento Gonçalves, Vale dos Vinhedos. Eu acho essa área incrível. É área de primeiro mundo no Brasil. Acho que todo brasileiro devia tentar. Não é um destino caro, né? Se você comprar com antecedência. Tem muita oferta boa de hotel, muito hotel localizado, muito hotel com bom custo-benefício. Então, o meu primeiro destino, o meu primeiro lugar de falar Destino de inverno, Amanda, pra onde você quer ir? Bora pro Ixi Serrano. O segundo é também na região serrana de São Paulo, agora, interior de São Paulo. Foi um dos destinos que eu coloquei aí no meu destino de mês a mês, interior de São Paulo. Tem uma área serrana, uma área bem fria, que faz frio realmente no inverno. E um hotel que me cativou pela temática é o Bendito Cacau Resort Spa. Ele foi totalmente remodelado, reinaugurado com o foco no chocolate e no café. Todo mundo que diz, nessa época do inverno, quem gosta de café, quem gosta de chocolate, quem gosta de vinhos, quem gosta de frio, quem gosta de serra, vai encontrar tudo isso. E piscina aquecida. Então, encontra tudo isso lá no Bendito Cacau Resort e Spa em Campos do Jordão. Além de uma cidadezinha linda do interior do estado, bem clima invernal, pra passear, pra contemplar e pra realmente visitar. Então, se você quer um destino de inverno, pode incluir esse resort aí em uma das suas opções. Não precisa ficar muito. Um fim de semana já com certeza será reenergizante pra você esse destino que é Campos do Jordão. O terceiro resort ainda fica no interior de São Paulo, porque eu acho que tem muita opção. Seria injusto colocar apenas um resort do interior de São Paulo aqui. Eu vou indicar o Santa Clara Eco Resort em Dourado, no interior de São Paulo. É bem distante de chegar, até pra quem mora na capital paulista, é bastante horas de carro. Mas é um lugar lindo de viver, com muitas atividades, uma gastronomia muito acima do comum, né? De alta gastronomia mesmo, boa comida, boa bebida, bom atendimento, quartos confortáveis. Um lugar bonito de se usufruir, pra passar alguns dias, um fim de semana, um feriado. Enfim, pra realmente curtir o clima de inverno. E é bem mais agradável andar, né? Pelo Clara Resort no inverno, né? Não no calorzão, né? Então, é por isso que eu tô recomendando esse resort pra você experimentar, pra curtir o frio brasileiro. O quarto também continuamos! Continuamos! Continuamos no interior de São Paulo. Por quê? Porque tem muita opção, né? Como eu falei acima, é o Clube Med Lake Paradise, onde você pode fazer aula de golfe gratuita, incluída na diária do seu resort. O Clube Med é conhecido, né? Como a rede de hotéis que mais tem opções de esportes diferentes. E o Clube Med Paradise, além de ter um campo bem vasto, bem grande, uma vista bonita de uma represa, bonitos lugares, né? Pra caminhar, pra contemplar, você ainda pode aí experimentar um esporte novo. Aproveitar pertinho de São Paulo, né? Você é mais focado realmente no pessoal que consegue ir com facilidade pra São Paulo. Por exemplo, eu, que moro aqui no Rio, uma ponte aérea, qualquer lugar, né? Qualquer pessoa que mora no Brasil, é mais fácil chegar em São Paulo, muitas vezes, de qualquer outro lugar do Brasil, né? Muitas escalas são feitas em São Paulo, então, incluir mais São Paulo nesses destinos de inverno. E o último, mas não menos importante, adivinha só, quero prestigiar o quê? O Rio de Janeiro, né? Óbvio, né? Comprei uma propriedade recentemente na Serra do Rio de Janeiro, quero prestigiar as Serras do Estado do Rio de Janeiro. E escolhi, então, o Le Canton como um resort temático muito legal pra curtir o inverno. Ele é no alto da Serra, em Teresópolis. Ele tem deslize nas boias canadenses, ele tem piscina crescida, ele tem bastante descampado. Ele tem um parque indoor, o parque magique. Ele tem um castelo medieval com atração. Você pode subir lá até o alto do castelo, que tem jogos. E ele tem boa gastronomia, boa comida, comida farta. Ele tem um estilinho, assim, um estilo dele europeu, né? Enfim, ele tem três opções, na verdade, de hospedagem, que... Vou botar o card aqui falando mais sobre o Le Canton, pra você entender qual é a hospedagem que mais combina com você, né? Se é a fazendinha, se é o parque magique, ou se é essa parte alemã, né? Essa temática alemã. Então, vou botar o card aqui sobre o Le Canton pra você, que é um resort que eu acho que é muito bom, de primeiro mundo, aqui no estado do Rio de Janeiro, que eu recomendo pra curtir o inverno brasileiro. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Me conta aqui nos comentários qual resort você escolheu pra curtir o inverno brasileiro, do passado ou do presente, que eu vou adorar saber e comentar sobre ele. Espero que eu possa te ver no próximo vídeo aqui do canal da Viaja em Top. E para isso, vou pedir, encarecidamente, pra você se inscrever nesse canal e ativar as notificações pra você ser avisado quando o próximo vídeo for publicado aqui no canal. Eu realmente te espero ver aqui no próximo vídeo. Até a próxima!